Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou a Letícia e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma rotina de faculdade. E eu faço ciência da computação, para você que não sabe, e hoje eu tenho aula de introdução à computação e estatística. Hoje é uma sexta-feira, dia 16 do 9, e hoje eu vou deixar para vocês. Na aula de introdução à computação eu vou para o laboratório e eu espero que vocês gostem do conteúdo, gostem da minha rotina, que é sempre a mesma, mas eu gosto de estar mostrando, porque às vezes muda, né? As aulas dos conteúdos alteram. Então eu espero que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação, aperta o botãozinho vermelho aqui, se inscreve para eu ficar atento a todas as notificações dos próximos vídeos. Agora eu quero postar um vídeo por semana, estou nessa meta. E me siga nas redes sociais que estão na descrição aqui embaixo e aparecendo aqui na tela para vocês. E sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Oi gente, cheguei na faculdade, estou atrasado, estou correndo para a aula de moto, minha irmã me trouxe. Hoje até agora, na aula de introdução à computação, na sala de informática, é aula de HTML e CSS. É um conteúdo fácil para mim, mas praticar nunca é demais. E aí E aí Tchau. Resumo, acabo a aula, mostrei um pouco pra vocês, não mostrei muito. Vou subir, tomar um açaí, minha irmã tá me esperando, já pedi, e ainda tá aqui, né, Ana, como sempre, todos os dias, meu cabelo, tá frio e a gente vai tomar açaí, ai, meu Deus, eu vou por aqui, ó, tava andando aqui, do nada, vindo, ai, que raio, você vai ter que fazer isso no seu vídeo. Eu tô em frente, eu tô de salto, inimiga desse negocinho, amarelo do céu. O pior foi o que eu não mandava, você ia cair junto. E a tia Jusau é, você ia cair junto, amigo, meu Deus, eu tô de salto. Cuidado aqui, ó. Pra não morrer, gente, não quebrar a perna aqui. Ai, tô cansada, eu não quero, talvez a gente vai receber a prova, a nota da prova de estatística, e eu acho que não fui muito bem, nessa vez. Então eu não sei o que esperar, você sabe o que esperar? Não, não quero nem ver. Viu, a gente tá igual, meu cabelo aqui se venta, ter frangia no vento não dá, gente, bagunçada assim, parece que eu sou uma louca. Mas vamos indo. Posso tomar mais sol, hein. A frente tá parecendo Justin Bieber, mas não vai não. Olha isso, gente. E vai pro lado, fica no meio. Pronto. Bate pra ver daqui a pouco. É que daqui a pouco você vai tropeçar nas bairros. Gente, eu tô muito, eu tô muito, eu tô muito desastrada hoje, muito, olha isso, gente, que é isso? Muito desastrada. Cabelo desarrumado, vento. O açaí tá na nossa, bom ainda, porque não deu tempo de comer, a gente tá tratada, a gente pedindo comida só de aula. A gente já comeu enquanto o professor já ia falando. Bem plena. E é isso, gente, aula de estatística agora. E a gente tá da vida. Como sempre. Esse intervalo é muito curto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.